Bora! Eu não sei, estou perdido aqui. Então bora! Quer ver como eu subo também? Vou tentar subir até bem aqui. Olha aí! Olha aí! Eu não estou nem acreditando. Olha aí! 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 Olha! Você está gripado? Gripado também Gripado também Esse mato segura muito abaixo, né? Gripado também Gripado também Gripado também Gripado também Gripado também Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E Wagner também, hein? Eu subi. Agulha doida. Aí, cadê o irmão que disse que ninguém sobe? Olha, irmão. Faltou menos de 4 metros para me terminar a ladeira. Foi. Estou te falando. Eu ia te negociar. Então, vamos lá. Então, vamos lá.